É aqui, numa fazenda cercada por Mata Atlântica, que a Granja Regina escolheu criar suas galinhas caipiras. Criadas soltas, de um jeito natural, as aves são alimentadas por ração 100% vegetal e pasto. Cuidados que garantem a tranquilidade e o bem-estar necessários para que as galinhas produzam ovos saudáveis e com alto valor nutricional. Coletados manualmente, os ovos caipiras seguem para a classificação. São embalados em caixas recicláveis e enviados para as melhores lojas do Estado. Ao levar para casa o ovo caipira Regina, você tem a certeza de ter feito a escolha por um alimento que respeita a natureza. Tem qualidade e origem garantida, além de ser o único no Ceará a receber a certificação da Aval. Ovo caipira Granja Regina. Sua escolha mais saudável.